Como você pode fazer R$45,00 por hora? R$45,00 por hora estaria bom para você? Pode ser que você queira mais, né? Se você quiser mais, ótimo! Mas pode ser que você não ganhe isso ainda. Se não ganha, já seria um bom começo, né? E a forma que eu vou te explicar aqui é uma forma assim... Eu gosto, né, vez por outra aqui, de dar dicas práticas mesmo para você com relação a coisas para você fazer para ganhar mais dinheiro. E essa coisa me veio, né? Ela, assim, foi uma ideia, vamos dizer assim, que caiu no colo, né? Uma pessoa me abordou e eu vi, falei, cara, olha só isso. Qualquer pessoa consegue fazer. Qualquer pessoa consegue fazer. O que aconteceu? Eu fui num restaurante almoçar, parei o carro. Logo que eu parei o carro, vem um rapaz com alguns produtos na mão, assim. Ele falou, cara, eu estou vendo aqui que o seu farol está um pouquinho escuro e tal, um pouquinho amarelo. E realmente, isso aconteceu. Em outro carro que eu tinha, acontecia isso também. Ele falou, está um pouquinho amarelo. Você quer que eu dou um grauco para você para deixar ele limpinho e tal? Aí eu olhei e falei, não, beleza, quanto que custa? Ele falou, ah, R$15,00. Beleza, pode fazer. E aí, eu entrei para o restaurante, já paguei ele adiantado. Eu já tinha visto ele outras vezes na cidade, assim. Já paguei ele e fui para o restaurante. E de lá eu fiquei olhando, né? Deixa eu ver quanto tempo que esse cara vai levar para fazer esse serviço. E ele levou exatamente, exatamente, 10 minutos. 10 minutos. Em 10 minutos ele foi lá, fez o serviço. Beleza. R$15,00. Aí eu fiquei pensando, assim, falei, cara, 10 minutos, R$15,00. E se esse cara fazer 3 desse serviço por hora, ele ganha R$45,00. E 3 por hora, então vamos colocar, né? Ele levou 10 minutos para fazer. Vamos supor que ele leve mais 10 minutos ali para conseguir mais clientes, né? Então, mas estava lá um monte de carro parado, né? Conseguir o carro ali não seria tão difícil. Mas vamos imaginar que ele leve 10 minutos para conseguir mais um, 10 minutos para fazer, 10 minutos para conseguir mais um, 10 para fazer. Então, vamos lá. R$45,00 por hora. Se ele fizer isso 5 horas, isso dá R$225,00, né? R$225,00. Se ele trabalhar 5 horas fazendo isso. É óbvio, né? É óbvio que tem variações. Ah, mas vai que ele leve mais tempo, mas vai que isso, mas vai que aquilo. Bom, nem que ele tenha que trabalhar 10 horas por dia. Com certeza, fazendo isso, ele conseguiria tirar, vamos colocar, R$200,00 por dia. Conseguiria. Se ele fizer isso 6 vezes na semana, dá R$1.200,00 por semana, não é isso? R$200,00, R$1.200,00 por semana. Se ele fizer isso em um mês, dá R$4.800,00, R$5.000,00 em um mês. E são relativamente poucas as pessoas no Brasil, poucas em percentual, né? Que ganham R$5.000,00 por mês. Mas, você percebe como, assim, olha, é um negócio, gente. Assim, com certeza a coisa mais simples do mundo. O que ele passa ali, com certeza, não é nada demais. Qualquer pessoa consegue fazer isso. Mas, aí, vem duas coisas. Primeiro, será que esse rapaz faz R$4.000,00 por mês, R$5.000,00 por mês? Muito provavelmente, não. Muito provavelmente, não. Por que não? Possivelmente, ele tem um valor lá que ele fala, ah, já está bom. Vamos supor que ele faça ali, exemplo, tá? R$100,00. Fez R$100,00, beleza. Ó, já ganhei o dia, está bom, está bom. Ou, talvez, um pouco menos, enfim. E, além, possivelmente, então, possivelmente, ele não ganha esse valor. E por que que outras pessoas não fazem isso, né? Eu já vi ele fazendo isso em outros carros e nunca vi nenhuma outra pessoa fazendo isso. Então, duas reflexões aqui. Primeiro, tenha disposição, sabe? Tenha disposição de fazer as coisas. Hoje em dia, eu sei que é, sabe? Às vezes, é meio, né? Sei lá, como que você recebe isso. Mas, assim, olha. Uma pessoa, hoje, fala, ah, eu não consigo ganhar dinheiro. Cara, isso é inaceitável. É inaceitável, sabe? Porque a oportunidade está aí. Para todo mundo. Para absolutamente todo mundo. E, então, tenha disposição. Que muitas pessoas não têm para fazer o que ele faz. Mas, também, pense grande. Você pode fazer uma coisa extremamente simples. Como essa que ele faz. Mas, sabe? Tenha ambição. Se você tiver a disposição, mas não tiver ambição. Você vai fazer, mas vai fazer só o suficiente para viver. E não é, pelo menos, não é o meu objetivo aqui com você. Isso é uma ideia. É uma coisa assim, olha. Mais do que a ideia. Pode ser que você pegue essa ideia e realmente comece a aplicar. Eu ficaria bem feliz se alguém aplicasse isso e alcançasse os resultados que eu estou falando aqui. Porque eu tenho certeza que é perfeitamente possível. Quem já acompanha aqui mais um tempo sabe como que eu gosto dessa frase. Mas, mais do que te falar exatamente a ação. Pega esses dois insights. Tenha disposição e tenha ambição. E o que que... Por que que muitas vezes você não tem nem ambição, nem a disponibilidade de fazer a disposição? Por isso aqui, mentalidade, né? Uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de pobreza, uma mentalidade... Enfim, cara, se você não tem uma dessas coisas, nenhuma dessas coisas, se você vê as oportunidades e não toma ação, ou se você até faz as coisas, mas a sua visão traz sempre aquela visão assim de escassez, você tem um problema de mentalidade. Enquanto você não resolver isso, cara, as coisas não vão acontecer, sabe? Você vai, sei lá, continuar passando dificuldade, vai continuar sem conseguir dar para a sua família aquilo que ela merece. A verdade, infelizmente, é essa. E aqui no canal tem vários e vários vídeos exatamente para ajudar você a mudar essa mentalidade e o que, consequentemente, vai mudar as suas ações. Se você quer uma forma mais fácil, mais prática, mais rápida de conseguir isso, te convido a conhecer aqui o treinamento Destrave Sua Prosperidade. É um treinamento prático, rápido, para ajudar você, sim, com passo a passo, para você eliminar crenças negativas sobre dinheiro e criar uma mente próspera para que nunca mais falte dinheiro para você. Se isso faz sentido para você, clica aqui para se inscrever. Esse treinamento, ele era vendido antes por R$697,00. Ele agora está por 12 vezes de R$19,00. E ainda tem três bônus lá, relacionado a vencer a procrastinação, relacionado a dominar, a você dominar, entender tudo sobre as suas finanças, de forma prática e simples também, para você controlar o seu dinheiro. E ainda vai uma reprogramação mental exclusiva, que não é disponibilizada aqui no YouTube. Conheça, tá? Essa condição vai estar disponível por pouco tempo. Então, clica aqui para você conhecer esse treinamento. Se fez sentido aqui essa conversa, deixa um comentário aqui. Gosto muito de saber o que você está pensando. E se fez sentido, dá um like aqui no vídeo. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva. É isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.